Inscrito Vem Glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Vem Glorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey! Seja bem-vindo ao Vem Glorioso! Meu nome é Jeff Oliver e hoje, pessoal, é o seguinte. Trago para vocês aqui uma gameplay de partida ranqueada do Vem Glorioso com o Glaive. Isso mesmo, o Glaive Tier 3. Primeira vez que o Glaive aparece aqui no canal e vamos lá. Dessa vez eu não mostrei o modo draft porque não teve modo draft. Isso mesmo, estou jogando de modo solo aqui e provavelmente os outros jogadores aí da minha equipe são de rankings inferiores aos 7 e não conseguimos aí o modo draft. Mas não tem problema, o que importa aqui é a partida, né? Então vamos lá para o jogo, já estamos aqui farmando na jungle. A skin 3 do meu suporte aí, hein? Ostentação, cara. Eu não tenho essa skin ainda da Kiterine. Estou juntando carta, estou juntando carta. Acabei de desbloquear dois dela e estou no caminho aí para conseguir a terceira. Espera aí. Não era para a gente começar farmando isso aqui, era para ir na loja primeiro, mas beleza. Estou sem dano algum. Isso aí. Vamos ver o que dá para comprar aqui. Um pouquinho mais de dano para o cara avançar. Vamos ver se a Kiterine aqui avança para a gente botar uma pressão nos adversários porque tem um crew lá e não vamos dar espaço para ele não, hein? E aí, joga o cara errado. Deu ruim. Bate, Jeff. Ah, fui stunada. Ah, agora deu ruim. Agora deu ruim. E o crew vai usar sua segunda habilidade. É melhor recuar mesmo. O Skaf estava descendo ali também. Mas vamos lá, vamos lá. Tudo bem. Vamos conseguir ainda eliminar esse crew aí de início aí no jogo. Não vou deixar ele crescer. Deixar a Kiterine dar o primeiro hit aqui porque eu estou com pouca vida. E vamos continuar farmando. Vamos ver aí como esse Sol se sai nessa lane contra o Skaf. Na minha opinião, o Sol tem desvantagem contra o Skaf. O Skaf pode jogar os Pokers lá. Primeira habilidade bem de longe lá. E conseguir causar muito dano ali ao Sol. Então, por conta disso, eu tenho que ir muitas vezes para a lane. E conseguir realizar ótimos ganks para dar uma vantagem para o nosso time. Além disso, eu tenho que pressionar o crew para não deixar ele crescer na partida. Então, o meu papel aqui nessa partida vai ser muito grande. Porque eu tenho que me destacar muito para a gente poder vencer aqui. Por conta de estar com esse herói, o Glaive. Eu tenho que botar pressão no crew no início do jogo. Porque se ficar para o final vai complicar. E eu tenho que dar muitos ganks ali no Skaf. Ó, o crew está vindo aqui para cima. Eu dei uma recuada porque... Sabe como é, né? Aí, ó. É demônio. O crew não é de Deus, não. Isso aí. Joguei o suporte lá para trás. Opa, o solo puxou a preencheira ali e correu atrás. Não estou a picar na faca no crew ali, mas... Ficou por isso mesmo. Deixa eu comprar uma bota aqui. E uma porção aqui está tranquilo. Aí, eu quero o Skaf. Quero Skaf. Esqueçam o crew. Skaf. Meu Deus. Isso. Agora corre, Jeff. Corre. Está vindo todo... Olé. Que é isso, Jeff. Que olé, hein? Lado contrário ali. Ninguém esperava por isso. Pronto. Agora eu vou voltar ali para a jungle e continuar farmando, cara. Vamos continuar farmando aí. Infelizmente, minha equipe morreu ali, mas consegui ao menos eliminar o Skaf. Eles vão avançar aqui. Eu vou esperar o melhor momento para poder avançar e tentar roubar o Farms aí, mas não vai dar. Não deu, mas vamos pressionar esses crew aí. Ó, o crew vai para cima, foi eliminado. E... Vamos lá. Eu vou pegar esse farm aqui já para recuperar minha vida o mais rápido possível. Meu Deus. Espera aí. E aí, pessoal. Vocês foram para o Encontro de Venglore? Cara, eu queria muito ter ido. Muito, muito mesmo. Pena que moro em Segipte. Só passagem aí de avião. Estava em torno de mil, mil e cem reais. Então, não dava para ir. Fora hospedagem e demais gastos. Que tem gastos, cara. Não é de graça para poder viajar para São Paulo assim. Apesar de eu querer muito, eu queria muito poder ir. Além de tempo também. Teria que tirar um foguinho aí do trabalho. Opa, agora deu certo, hein? Agora encaixei. Opa, rapaz. Caraca, o Scarf foi eliminado mais uma vez. Perdão. O Scarf eliminou o Sol. Agora recua, Katerina. Recua. Recua que... Estou com pouca vida. Ah, não. Agora vou para cima. Não, recua. Recua mesmo. Eita, Jeff. Corre, mofio. Para que você voltou? Jeff, você vai ser eliminado, Jeff. Meu Deus. Meu Deus. O Glaive é ótimo, cara. O Glaive é ótimo. Essa habilidade dele é excelente. Estou sinalizando aqui para farmar, né? Mas ninguém quer vir, hein? Bom, vou farmar sozinho. Espero que eu não seja solado aqui pelo Minion, hein? Aí vai ser vergonha. Eu acho que o Vinglory deve atualizar aí esse Minion, que ele tem um projétil lá de vida, porém aquele projétil sai da boca dele depois que o herói que o elimina já recupera a vida. Eu acho que deveria funcionar mais como o Fontaine. Foi a promessa que eles fizeram quando trocaram o monstro da Jungle, é que seria um projétil similar ao Fontaine. E não está sendo. Quando você elimina o monstro, você recupera a sua vida no mesmo momento. E o monstro, ele só solta o projétil ali depois disso e não vem na sua direção, vai para cima. Então, é estranho. Dava para fazer umas mudanças aí para ficar algo mais bacana. Mostrar para quem exatamente foi aí a recuperação de vida. Opa, estou destruindo as minas aqui. O sol está pedindo ajuda lá, então vamos lá, vamos lá. Eu tenho que ajudar esse sol aí, ele já foi solado muitas vezes. E vamos lá. A partida por enquanto não está tão complicada. O sol está tomando a pressão que eu já imaginava. O Cru, eu estou conseguindo uma vantagem em cima dele como eu imaginava também. Estou com o frag de 3 barra 0 até o momento. E vamos tentar aí botar mais pressão aí na equipe adversária. Eu não sei qual é a estratégia que o meu suporte está querendo armar aqui. Mas não me parece que vai dar muito certo. Então é melhor dar uma recuada. E eu já sinalizei ali para o sol sair dali também. Porque não vai dar muito certo ele ali, hein. Isso aí. Vou pegar aqui agora a Minion da equipe adversária. O Cru está ali. Ele está farmando. Vamos partir para cima dele. Usei a bota ali e deu um instante. Agora é só causar dano. Pega, pega. Não, 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 cara. O que é isso? Fugiu com o capeta, velho. Vem, vem. Cadê o Skaf? Traz para o Skaf. Biii. Ah, ficou para a Katerine. Mas não tem problema. Agora é o Cru. Bum. Eita, cai fora. Cai fora porque o escudo ali da Katerine da equipe vermelha, da equipe adversária, estava causando muito dano. E não dá para ficar ali assim. Sem mana, sem energia e sem vida também. Melhor dar uma recuada aí e continuar aqui a minha build. Já foi bem lucrativo ali. Essa TF para a gente ali. Apesar do Sol ter morrido para o Skaf, conseguimos a vantagem de que mais uma vez nessa TF. E vamos lá. Eu estou conseguindo aí ótimas eliminações nesses primeiros minutos. São 7 minutos de jogo e 4 eliminações. Isso aí vai ajudar muito. Opa. Pessoal, quero que vocês comentem aqui embaixo qual o próximo herói que vocês querem ver aqui no canal. E se é em partida ranqueada, solo com Gilda. Comentem aí e eu farei o possível para fazer. Ah, e estou pensando aí em fazer uma batalha de inscritos, hein. Talvez hoje, não sei. Fiquem ligados aí nas nossas páginas no Facebook e Twitter. E avisar por lá quando for rolar a batalha de inscritos. Há boatos que a batalha será hoje à noite, hein. Só acho. Fiquem ligados. Opa, peraí que dá para pegar esses cafos, hein. Ah, usou a bota. Usei também, mas não deu para acompanhar. Só deu para jogar ele para o lado ali no máximo. E vai ter um convidado super especial aí na nossa próxima batalha de inscritos. Estou muito ansioso aí para fazer essa batalha de inscritos junto com esse convidado. Vamos ver o que vai acontecer. Como vai ser aí essa batalha. Nossa, bateu um lag agora ali. Eu não sei se vocês perceberam, mas deu uma travadinha ali. Eu meio que cacarejei ali os passos. Espero que não dê aí tantos problemas no decorrer do jogo. Keterine já está ali. Vamos pegar esse farm aqui. Cai fora de boa. Opa. Ih, veio em mim. Sai, 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 capeta. Tive que usar a primeira skill ali porque se ele usasse a B ia acabar me eliminando. Isso. Consegui eliminar ali o crew. Ah, sai, Skaf. Sai, sai. Está de brincadeira, né. Está de brincadeira comigo. Ah, agora você dança, cara. Agora você dança. Vai, vai, Jeff. Pega, Jeff. O cara, Jeff. Porra, Jeff. Vai morrer, Jeff. Isso, meu garoto. Agora tem que pegar Keterine. Boa, Sol. Na hora exata, deu o slow ali com sua primeira habilidade. Conseguimos ali mais uma eliminação. Ótima eliminação. E vamos agora levar aqui a goldmine. Pena que não foi esse aí para podermos recuperar a vida e deixar os minions ali tunados. Mas já essa gold aqui já vai ajudar bastante isso aí. 300 de ouro a mais para cada um da equipe. Vou tentar recuperar a minha vida aqui com esse minion mesmo. Não, 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 Keith. Não vai para lá. Volta. Isso, meu querido. Isso mesmo. Vamos dar uma recuada aí. Porque você sabe como é que eu estou aqui, hein. Energia quase nada. A vida também não está lá. Muita coisa. Apesar de ter recuperado bastante agora. Vejamos aqui o que é que dá para comprar. Bom. Vou iniciar aqui um Atlas. Peguei a tia 2 ali da armadura. E vamos também fazer aqui um dano critical e índice de critical, hein. Vou destruir esses caras. Eu não sei se faço uma build para durar mais tempo na partida ou mais rápida. Mas provavelmente farei um tipo de build para o Glaive. Que ele possa eliminar de forma bem rápida. Causar um dano bruto logo de cara. Porque eu não quero ficar trocando farpas aí. Trocando tapa na cara com o crew. Porque, sabe, cara. Você sair trocando murro, trocando tapa com o crew. É pedir para morrer. Apesar que aquele crew ali. Ele está bem fácil de ser neutralizado. Porque ele começou ali com breakpoint. Já está partindo para uma tornado. E isso não é o ideal, como vocês sabem. Eita. Errei. Agora recua. Recua, Jeff. Ih, veio o ultimate aí. Ah, viado. Está correndo atrás de mim. Foi stunado. Ah, moleque. Ah, está de brincadeira. Espera aí. Eu vou pelo outro lado aqui, hein. Ah, só para quando matar um aqui. Ele não descansa até matar um. Ih, descanso sim, cara. Espera aí. Eu vou aqui. Valeu, falou. Até a próxima. Tchau. Epa, tem que pegar esse. Espera aí. Deixa eles baterem. Isso, peguei. Eita, Keterine. Sai daí. Agora vamos lá. Jogada do Mítico. Joga todo mundo lá para trás. Chega perto. Uh! Tá porra, Jeff. É um monstro. Ah, tem que pegar o terceiro. Vai, triple kill. Vai. Pega, Jeff. Não, tem que ir, tem que ir, cara. Não tem essa. Ah, está de brincadeira. Deveria ser triple kill aí, velho. Eita. Aquela jogada foi linda, hein, pessoal. Meu Deus do céu. Merece 500 joinhas aí para aquela jogada, hein. Que é isso. Quem vê assim, Jeff joga para caralho. Joga porra nenhuma. Jeff engana, rapaz. Jeff aqui joga porra nenhuma. De vez em quando sai uma jogada boa, hein. De vez em quando. Eu vi até um comentário aí, o pessoal comentando aqui em um vídeo anterior. Jeff, por que você não participa de campeonato? Tá louco, cara? Eu estou aqui me divertindo com vocês. Gosto muito de jogar. Até me dedico às vezes. Mas eu não sou um jogador competitivo. E estou longe de ser um dos melhores aí do nosso país. Porém, nosso país está muito bem representado. Temos ótimos jogadores aí, não só do nosso país, mas de outros países que fazem parte aqui de algumas equipes brasileiras. Temos aí a equipe da Amaterasu, com o Jesuíno Fera, Mirotic, Uramesh. Os caras jogam pra caralho, velho. Os caras são deuses. E eles vão participar do Mundial. Peraí que eu vou fazer uma jogada aqui tipo Monster. Que é isso? Ah, moleque. Olha o dano desse Glaive. Que é isso? Ah, rapaz. Baixei o espírito do Waikawa agora, hein. Que é isso? Esse Glaive aí está danoso demais. Agora vamos levar aqui. Não, danoso não. Danoso aí. Falou danoso e já partiu pro lado do Vaguinho. Isso aí. Levamos aqui a Goa Demain. Ih, peraí. Meu Deus. Vamos farmar mais, gente. Que é isso? Vamos manter essa pressão aí. Aproveitar que os caras foram eliminados. Já estão lá na base, descansando. Vamos aqui roubar essa... Ah, antes que eu avance ali, deixa eu comprar mais algumas coisinhas aqui. Está aí, dando um Critical. E... É... Vejamos. Ah, vamos fazer aqui o Bonesol. Para aplicar perfuração de armadura ali. E também velocidade de ataque. Eu não vou fazer Breakpoint. Eu não quero acumular pilhas. É... Tantas pilhas assim. Apesar que o Bonesol também empilha. Mas o Breakpoint ali vai me deixar muito dependente de golpes. E trocar farpas ali. Trocar tapa na cara com o Glaive. Com o Cru. Não dá muito certo. Peraí que eu vou pegar esse Scaf. Ih, acabei errando ali. Mas acho que dá para levar ainda, hein. Dá para levar isso. Boa. O Kill ficou ali para o Sol. O Cru correu ali para o outro lado. Não vai dar para acompanhá-lo. Mas vamos tentar aqui manter a pressão. Bom, está na hora desse Sol aí continuar farmando. Ele passou muito tempo aqui na Jungle. E perdeu o tempo de farm. Ele tem que aproveitar esse momento aqui. Que estão botando pressão para farmar o máximo possível. Porque o final do jogo aí o Scaf vai causar muito dano. Já são 14 minutos de jogo. Então é melhor tomar cuidado aí com esse Scaf. Que ele vai causar muito dano aí a partir de agora, hein. Ih, sai daí, sai daí. Ah, quase que deu ali, hein. Não, Cru, sai de mim, filho. Não, nem vem. Ah, dois instants. Ih, deu ruim, Jeff. Socorre, meu filho. Boa, Sol. Dupla eliminação. Jogou demais, cara. Eu sou seu fã, hein. Onde é que eu assino para virar seu fã, cara? Não, sério. Quero assinar aí, cara. Quero um autógrafo seu também. Jogou demais, meu filho. Ah, que orgulho, hein. Isso aí. Continuar farmando aqui para recuperar essa vida. Ih, boa. O Sol levou ali mais uma torre. E continuamos aqui mantendo a pressão em cima da equipe vermelha, hein. Estamos mantendo uma boa pressão. São 14 minutos de jogo. Não perdemos torre até o momento. E a equipe adversária tem apenas duas torres, hein. Isso aí. Aproveitamos bem aqui o tempo que tínhamos vantagem. Agora esse Cru da equipe adversária aí e esse Scaf. Eles vão começar a dar trabalho aí em torno dos 15, 16 minutos a partir de agora. Então é bom tomarmos muito cuidado aí e não diminuir aí a pressão. Estamos com uma composição aqui que bota muita pressão no início do jogo. A Keterine, o Sol e o Glaive. E eles com uma equipe mais, sei lá, pro late game. Uma equipe que está investindo mais aí no final do jogo, os 20, 25 minutos, para poder garantir a vitória. Então é bom ficar ligado, é bom manter a pressão. E tentar, claro, vencer isso aí antes que chegue a 18 ou 20 minutos de jogo. Eu não quero prolongar isso muito, porque se passar disso vai complicar, meu querido. Vai complicar. Porque 20 minutos, 25 minutos com o Cru e um Scaf na partida é tenso. Opa, veio pra cima aqui e partiu pra cima do Scaf. Ah, tá de brincadeira, fugiu. Não, gente, larga ele aí, vamos pra cima do Scaf. Ah, tá fácil, dá pra assolar o Scaf. Pera aí, travou. Não, travou. Ah, tá de brincadeira. Não deu pra... Bom, eu não ia morrer pra esse Scaf. De forma alguma eu ia morrer pra esse Scaf. Era só andar ali, ficar caetando de cima dele. Ele morreria sem dúvida alguma. Mas paralisou e ficou aqueles ataques básicos. Porque como eu tava clicado ali, com certeza o Glaive ficou batendo, mas não foi suficiente. Não pude usar habilidades ali naquele tempo que ficou travado. Acabei sendo eliminado. E voltamos. Botei aqui meu óculos de grau, porque tá complicado. Eu tô quase chegando nada ali com aquele óculos escuros. Vamos com um óculos de grau aqui e ver se eu consigo fazer uma jogada melhorzinha, hein? Vai ver, eu começo a jogar ruim a partir de agora, cara. Porque eu tô enxergando. Acho que as jogadas boas ali foi na cagada, foi na sorte. Jogo porra nenhuma, meu Deus. Que é isso. Agora sim. Pera aí. Morre, cara. Morre isso. O Kraken tá aí. Quase 17 minutos de jogo. Até agora não foi capturada ali a Kraken. Eu acho que essa próxima TF aí vai definir o jogo. Se conseguimos aí um Ace, poderemos finalizar o jogo. O jogo levando a Kraken ou partindo direto mesmo pras torres. Eu tô fazendo ali um sustain ali com o roubo de vida. Peguei também um Infusion e tá na hora de partir pra cima. Continuar aqui pegando esse jogo. Já viu o Cru ali. Ó, dá pra atravessar e pegar eles, hein? Isso. Agora é só botar pressão. Destrói. É um monstro. É um monstro. Já foi um. Ih, corre, Jeff. Não, Jeff. Isso, garoto. Aquele slow ali do sol me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. Eu não vou por ali. Eu vou pela frente ali pra conseguir acompanhar a Keterine. Mas nem precisou. Olha o dano do sol. Acabou finalizando ali a Keterine. 17 minutos de jogo. Meu frag ficou de 10 barra a 1. E a equipe adversária se rendeu, meu amigo. Mesmo assim não vai dar em nada porque vamos levar a torre e tudo aí. E é isso aí. Vencemos. E mais uma vitória aqui de partida ranqueada solo. Vamos dar joinha pra todo mundo aqui. E também vamos olhar aqui como é que ficou a build do pessoal. Pera aí. Opa. Aqui está. Essas foram as builds utilizadas pelo pessoal. Eu acho que o Cru da equipe adversária ali pecou muito fazendo apenas um breakpoint e uma tornado ali pra causar dano. Ele não tinha defesa. Fez apenas um reflexo e um coraçãozinho não foi o suficiente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. e assinar o canal para receber futuros vídeos. Até a próxima. Tchau.